E aí Bem-vindo aí pessoal o canal e de novo aí para ganhar sempre na área aí um dragão a argem Vamos lá né compartilhar a live aqui para chamar a turma aí para participar da live Vamos abrir a porta aqui aqui o bicho vai pegar Ah E aí E aí E aí E aí Cadê a mira aqui no e o cara do que freche Jogar no controle né, como é fácil Jogar no controle né, como é O que é isso? 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 Isso é realmente muito incrível. Como é isso indo tão bem? Matamos todo mundo! Vamos lá! Tá carregando o jogo aí, né? Um momento... Vamos lá! 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 Amém. 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 Carregando o jogo. Um momento. Amém. Vamos jogar o modo tutorial aqui né pessoal. Sem ser multipray. Vamos ver como que é modo tutorial. um louco e bicho feio em cabeça um cabeça 2 massa cabeça 2 né muito louco negócio aqui cabeça 5 o negócio cabe personalizar teste de voz massa em personalizar cabeça e orelhas vou deixar assim mesmo né deixar assim mesmo dois chifres saiu do inferno mesmo pelo jeito hein, com dois chifres cara carai e aí 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 carregando carregando vou ver que vai rolar aqui agora ah, tá preso ó prenderam ela tá preso numa tauba amarrada quem que é esses loucos, são chefões? e aí e aí e aí não posso, como assim não podem, em português a tradução né e aí e aí você está mentindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí você e aí e aí e aí a e aí e aí ó e aí e aí e aí O que é isso? Ah, se liga, sumiu todos? Não há muito tempo que a breach expanse. E a morte se expõe. E o que está lendo. Talvez o que está deixando. Mas não há muito tempo. Então, faça o que você quer, Eliza. Nós não tínhamos uma forma de ver. Eles decidiram. Eles precisaram. Eles precisaram. Eles precisaram. Eles precisaram. Eles precisaram. As pessoas de Hade e Moura, a maior divina justiça, a parte da chance. A conclave foi her. Foi uma chance para a paz entre os magos e os templos. Ela trouxe os seus negros juntos. Agora eles estão lá. Nós nos sentimos como a sky. Mas nós devemos pensar além de nós mesmos, como ela é. que? 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 Apertar o Amy. Apertar o Amy. Coisa feia, mas com dois chifres. Coisa feia, mas com dois chifres. Apertar o R. Coisa feia, mas com dois chifres. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nós estamos chegando perto do rosto. Você pode ouvir a fighting. Quem é a fighting? Você vai ver logo. Nós devemos ajudar eles. O Ipsom. H. K. Não faz nada ainda. Está vazio. Não faz nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a merda é toda merecada, sangue, cara. Ó, o cara é baixinho com o peito ali fora, hein. Ó, chegou a piscar ainda. Pesão de jogo, cara. Gostei muito. Será que esses caras vão se juntar com a gente aqui? Pra matar os monstros? Tchau, tchau. A mágica em Valkyrie é igual a qualquer tipo de vida. O seu prisioneiro não é mage. Verdade, eu acho difícil imaginar qualquer pessoa que tem um tipo de poder. Entendam. É em português, pessoal. A legenda tá lá em cima. Esse jogo aqui. Olha o tamanho do cara, Fala. Fala maior de dois chifres. Vamos lá. Bom, acho que é pra lá, né? A missão. É, pra cá a missão. É, pra cá. Tem umas bestas lá, né? Um, dois, três, quatro, cinco bestas. Vou matar eles. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, cara, eu morri. Deixa eu pegar pra mim salvar, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá ficando emocionante o jogo aí pessoal, tô gostando, subir, vai ter que subir aqui a bagaça aqui né Tá lá em último ainda pra subir, a outra merzinha aqui Tá ficando emocionante, tá ficando emocionante Tá ficando emocionante Tá ficando emocionante Tchau Tchau Assustador lugar aqui cara, honra Caramba O negócio tá enfrentando esses monstrinhos aqui né Vamos ver mais pra frente Aqui já tem quatro inimigos aqui Tá ficando emocionante Tchau 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 O que é isso? Será que tudo isso aí vai acompanhar a gente? Não, eles foram na frente né? Eles foram na nossa frente O que é isso? 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 Eu não me lembro. 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 Nossa senhora, me matou já Muito forte esse demônio Muito bom A gente está defendendo. We're in town. Quickly! Disfrutam os rins! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí